Bem-vindo ao canal do Pôquer Stars Brasil e antes de mais nada, inscreva-se no canal para não perder mais nenhum vídeo. Eu sou o Flávio Del Valle e comigo está a Felipe Filho. Hoje nós vamos com ela, uma das maiores jogadoras de pôquer do mundo. Os melhores momentos são de Live Birdie. Tá aí, já vamos para a primeira mão. Isso daí é um cash game, né Filho? O que eles estão... Um cash game promocional aí que eles fizeram no PSPC e a gente vai acompanhar aqui algumas mãos da Lívia. A primeira mão, ela já deu o raise ali para 400, dá uma vala ali tudo off, né? Não ia falar naipadinho, não, é off. E o Charlie veio com o seu as e desce e eles começam já na resenha, dá uma piscadinha, para falar, opa, será que você está forte? Será que não está tão forte assim? E com o Kevin Hart no meio da mesa, certamente eles vão falar e rir muito. É, uma grande brincadeira. É um home game ali que eles fazem. Antes de começar, 10, 2 e dama ao flop duas cartas. Em copas, o Charlie tem o 10 de copas, só que a Lívia acertou a da música. Acertou e já faz a continuation bet, é o movimento de fato esperado quando você tem o top pair. E o Charlie no small blind deu o call. Ali o poto já vai para 210, 3 de copas. Aparece no turn, né? Ele ali aumentou ali a chance dele agora a 31%. É, ele só deu uma ajeitadinha na franja emo e deu o check. Agora ele tem flush draw também. Bela franja, né? Diga-se por sinal ali. 5 de espadas no River. Check do Charlie. A Lívia vai betar ali, é claro, né? Com a da música, betou 600. É, só que ela não esperava pelo Reise ali para 17 mil. Uma pancada. É uma overbatch, é muito mais do que o que já tinha no pote anteriormente. Também é mais fichas do que o que tem a Lívia neste momento. E ela é quem tem a decisão difícil. Tem 3 cartas de copas, ou seja, possibilidade de flush no bordo. É um check show river, uma linha que demonstra a força. No entanto, são jogadores que se conhecem. É um jogo para convidados. Eles podem inventar muito mais ações. E quem sabe a Lívia não consegue acertar esse call. É, ela está ali tentando tirar alguma informação dele. Ele fica parado ali. Ele já, ele foi, né? Ele colocou ela em All-Indial Race para 17 mil. Já colocou imediatamente as mãos ali na boca. E ela está tentando ali. Ah! Conseguiu dar o call ali. Um belo call da Lívia. Belíssimo call. Ela conseguiu encontrar a melhor mão, acertar o call e dobrar o seu stack. Para a alegria de todo mundo na mesa que vai dar falinha mesmo. Vão zoar um com o outro porque essa é a dinâmica do jogo. É, e poker é isso mesmo, né? Poker é a diversão. Você joga ali para ganhar sempre, é claro. Mas sempre tem a diversão. E aí, o que eles estão fazendo aí? O Negriano, a Lívia, o Kevin, tem o Farajaka aqui, que está aqui do lado direito. Olha lá, ele apareceu ali com sua bela camisa colorida. Então, a Mila também, ali a Mila Monroe também jogando esse cash game. Então, estão aí se divertindo. E agora a gente vai com surpresinha em dose dupla. Só estamos vendo as cartas da Lívia. É, o Kevin ali fez um straddle, né? Ali do TG. Negriano, raise para 200. A Lívia, tribetou, fez tudo 700 com dama 10 off. Agora sim, apareceu as cartas aí, aparecendo as cartas de todos os jogadores. 9-5 off para o Negriano. Ice, 10 em copas para o Kevin. O Negriano já puxou o carro. Não tinha o que fazer. E para quem não sabe o que é o straddle, quem está começando a acompanhar agora, o straddle é uma ação de aposta que você faz antes do flop, antes mesmo de receber as suas cartas. Esse tipo de ação só é permitida no cash game. Então, nos torneios você não pode fazer o straddle. E foi exatamente o que o Kevin fez. Ele apostou antes mesmo de receber as suas cartas. E aí ele fala por último pré-flop, correto? Perfeitamente. Com isso ele tem o direito de falar por último pré-flop. Então ele pode mais uma vez fazer um aumento depois de visualizar as suas cartas e receber a ação de todos os seus adversários. E tá aí já dando raise para 3 mil ali. Com 10 IA snipadinho em copas. O flop veio 2, 3 e dama 2 cartas de copas. A Lívia acertou a damusca. Tem ali dama 10, dama de copas 10 de ouros. E aí ele... O Kevin Hart, para quem não conhece, um comediante americano, ele fala demais. É muito falastrão na mesa. Eu confesso que assisti-lo jogando é divertido. Mas para tomar decisões com ele falando e mexendo com a sua mente, deve ser complicadíssimo. 9 de copas aparece no turn. Ele está flechadinho ali com muitos corações. Pote de 7.660 euros, né? Que aparece o símbolozinho ali. Vamos ao river. 3 de espadas no river. E agora, Dora Liv? Ela deu check de novo para tentar pegá-lo. Ela acredita que tem a melhor mão e deu check para tentar pegá-lo. Mandou até beijinho, Flávio Del Valle. Ela deu insta-call, libertou ali 3 mil. Ela deu insta-call. Estava certa que tinha dado call ali muito bem, mas não deu. Eu vi o flush do Kevin Hart. E ele está, né? Como assim? Eu tenho um flush, eu tenho a melhor mão. Você está me pagando como, pô? Não me dá esse call, não. Foi até falar com a organização para tirar o barato. Está aí, está todo mundo se divertindo, todo mundo brincando, jogando um pôquerzinho. É um belo de um Rome Game aí no PSPC. Um Rome Game só com estrelas do pôquer. E ela está ali numa boa, já na próxima mão. Já foi aquela, deixa para trás. Perdeu, perdeu. Segue o jogo. Está ali agora a Liv com um par de 8, o Negriano com 5 e 3 off. A Mila com aise 7 off. Ali a ação está com a Mila, né? Porque a Liv deu o raise para 500. A Mila deu call. O Negriano puxou o carro de novo. Agora as duas mulheres aí na mão. Liv Boeri com um par de 8 e a Mila com aise 7 off. Dama rei e 3 aparecem ali no flop com duas cartas em ouros, mas ninguém tem ouros. Nenhuma delas tem ouros. A Mila joga em posição, ou seja, tem a vantagem estratégica contra a Liv. E ambas as jogadoras deram um check para ver o turn. Seria um bom momento para a Mila começar a apostar. Ela pode tirar combinações de pares. Algumas mãos inferiores à dela. Isso que são possibilidades de draws. Ainda podem dar o call. Então tem uma situação interessante para fazer essa aposta e foi justamente o que ela fez. Olha lá, abertou 600. O pote tinha ali 1 e 200. Ela fez meio pote. A ação agora com a Liv. E vai ser sempre assim, né, Phil? Todas as mãos aí até o final desse cash game. Todas as mãos vai ter falinha atrás de falinha. É, e a Mila falou que nunca blefou na vida. Nunca fez nenhum blefe. Que ela só joga por valor. Que é uma jogadora muito séria. Só joga por valor mesmo. Mas dessa vez está blefando. Até aí eu também falo, né? Até aí. Até aí eu só beto quando eu tenho carta, pô. Sempre. Tomou call, né? Se me pegar blefando, pode levar o pote. Tá, pode levar. Porque aí foi alguma coisa. Aí foi erro meu. Realmente acabei... Acabei errando. 4 de paus. No River. A Liv ali com o par de 8 segurou. O par de 8 tem a melhor mão. Aí neste River é ação com a Mila. Ela vem de novo. Bet de 1.200. Olha, eu tô achando que a Liv não vai dar esse call não, hein? E a Mila colocou até os óculos escuros pra fazer a aposta no River. Ela já deu o call ali contra o Carrel. Agora não sei não. Acho que não. Ah, foldou ali. Belo blefe da Mila. Oh, Mila. E agora o pote é pra 5 jogadores. Todo mundo tá na mão. Tá lá, Liv. 10 e 9 em copas. O Kevin, aiz e 4. Charlie com 7 e 5. Faraz Jaca com dama 8. Vamos lá. Flop para 5 jogadores. Aiz, 8 e 10. Tudo coloridinho. Todas as cartas de naipes diferentes. É, o Faraz Jaca acertou um par. O Kevin acertou outro. A Liv acertou outro. Todo mundo tem um pedacinho desse bordo. Vamos ver quais eles continuarão na mão pra ver o turn. Dois de pausa aparece no turn. Foi check, check. Todo mundo. Pote continua baixinho ali com 585. E quem vem é a Liv que acertou o 10. Não falou ninguém que está aqui. Duzentão. E o Kevin já deu o raise. Ele acertou o top pair. E agora abriu um flush draw. Não deixou barato. Aumentou pra 600. É, todo mundo foldou. Sobrou somente a Liv e o Kevin. Vamos lá. Pote de 1.385. A ação com a Liv ainda. Ela não deu o call no raise ainda. Ainda não. E passou na imagem o tamanho do stack do Kevin. Olha a pilha de fichas do rapaz. Caramba. Só dá 1 nesse jogo. Acabou dando o call. Vamos ao River. 3 de copas. No River a ação. Como a Liv agora ela vai fazer igual na outra mão, né, filho? É check call, check call, check call, acho. Agora check, check. Check, check. Essa mão seria um pouco mais difícil ela dar o call no River porque ele deu raise turn. Está representando mãos mais fortes de fato. Mas ele também não quis apostar. Eu acho interessante a jogada dele. Dá raise no turn. No 3 de copas deu check behind o River. Extraiu o que tinha para extrair dali de boa mão. É, ela deu o call e falou com o que que ela está me dando um callzinho aqui. É melhor eu checar atrás. Checou. Acabou puxando um pote não muito grande ali. E agora vamos embora com a Mila, né? Aise, dama off, raise para 235. O Negreano já foldou. Já foldou o Negreano. Olha, Liv, que sonho. Par de Aise ali. Os bicudos já tribetam para 750. O Kevin com vala 2 off ali. Não tem o que fazer, né, Kevin? Ele está dando falinha, olhando para um lado, para o outro, sofrendo com a mão. Mas é só uma serinha, é só a parte do artista na mesa. O Charlie, que tinha uma mão ali considerável, né? Um rei vala off ali. Não foi também, né? Também não é uma boa mão para você ir depois de um raise e tribet. A Mila deu o call, bem tranquilo, dar o call na tribet. Vai ver o flop com o seu raise e dama. E mal sabe ela que está dominadinha. É, se bater um raise no flop, a gente já sabe o que vai acontecer, né? Vamos ao flop. Flop 774. Duas cartas em pausa. A Mila tem raise e dama, só que ela tem o raise de pausa. Ainda tem ali, neste flop, 4% de chance. É, ela foi, fez umas contas, pensou em quanto apostar e saiu apostando 600. A agressora original da mão é a Libby, que tribetou o pré-flop. E agora a Libby deu o call. Está preparando a armadilha. Seis de ouros aparece no turn, num pote aí de 2.835. A Mila tem ali 6.9, né? Praticamente 7 mil. E a Libby 18 mil ali. 18.3. Tem muito mais fichas ali do que a Mila. A Mila acabou dando check agora. Agora a ação com a Libby. E quando a Mila dá esse check, a Libby tem bastante coisa para extrair. Então ela deve fazer uma aposta no turn. Ela deve tentar extrair do flush draw, extrair dos outros pares que podem ter chegado até aí dessa forma. Ela tem uma mão extremamente forte, como a Zaz, que jogou apenas de call flop. Então faz todo sentido que a Libby faça uma aposta agora. É, pegou ali. Não sei quanto que vale aquelas fichinhas rosas ali. E a Mila mandou escolher. Viram uma cartinha aqui. Ela cobrou, se eu não me engano, 300 para ver uma carta. Ah, verdade. Acho que é alguma coisa nesse sentido mesmo. Porque foi check, check. Foi check, check. Depois de ver essa carta, a Libby optou por dar o check. É, foi isso mesmo que aconteceu. Essas são as particularidades de um cash game, né? Então, pode... Acontece aí bastante coisa que os jogadores fazem acordo. A gente já viu bastante vídeo aí do Big Game também que acontece muito disso. E agora virou, né? Devolveu e mostrou. Devolveu e mostrou. Então elas estão jogando com uma carta revelada e uma carta fechada. O Dawali já falou, mas é importante ressaltar que isso é um cash game para a televisão. É um jogo para ser divertido. Que não vai seguir as regras e a etiqueta que normalmente nós temos, principalmente nos torneios de Texas Hold'em. Em que você nunca vai ter uma situação de carta exposta como essa. É, o torneio você não pode nem dar falinha, né? Nem todas essas falinhas aí que eles estão dando desde o começo aí do vídeo. Não pode fazer isso nos torneios. Não quer chegar aí na brincadeira e tal. É liberado. Iago. É all in da Liv. É isso mesmo. Ela colocou todas as suas fichas lá no meio. É, eu vi ali. A Mila betou, né? Porque sobrou agora só com 4.9. A Liv colocou tudo lá no meio com seu par de ice. Não tem como a Mila dar esse call. Não, Mila. Tem que foldar. Não tem jeito. Ah, virou uma daqui. Virou outra de lá. Ninguém acertou nada. Mas a Liv ficou ali e se sentiu... Quando viu a damusca da Mila, se sentiu mais confiante ainda com seu par de ice. Você viu só? Ela ainda foi, tipo, pra cumprimentar e não quis saber de cumprimento, não. Ainda a galera deu risada ali, mas quem levou as fichas foi a Liv. Aí, ô Kevin. 19.000.5 é o que ele tem ali no momento. Já deu straddle de novo. Já colocou 100zinho ali. Então, ele vai ser... Ele é o UTG, ele seria o primeiro a falar, então ele vai ser o último a falar agora. Exatamente. A gente vê que agora o stack dele tá bem mais reduzido nessa mão. Ele tá com 19.500, fez o straddle pra 100. Já passou pelo Faraz de Aca. A ação com a Mila. A Mila ali. Neste momento, né? Da mão, porque o vídeo, as mãos não são consecutivas, né? São mãos aleatórias. Então, nesse momento, a Mila ali tava com 17.6. O Kevin, 19.5. O Negriano com 30.7. E a Liv com 19.5. Perfeitamente. Ele com 5.2 naipadinho. A Mila só call, né? Ali o small blind negriano veio. A Liv no big blind veio também. Só que aí chegou no Kevin, no UTG, que tinha dado o straddle e tinha opção de falar por último. Fez tudo quinhentão. Tirou a Mila, mas o Negriano e a Liv não quiseram sair da mão. Vamos ver um flopinho. Flop 7.8 e Rei. Ali, Rainbow, né? Todas as cartas de naipes diferentes. Check, check. O Kevin tem 5.2 de espadas ali. Será que vem pra mais uma? Vai vir pra mais uma. Milão. Vai lá. Milão. Milão ele foi. E tem chance de passar já no flop. É, mas pela Liv não vai passar. Já deu o raise pra 3 mil. E agora, Kevin? O que que faz com esse 5.2? A não ser que queira aprontar. Exatamente. Porque ela pegou na mão do Kevin e falou, opa, peraí, você tá suando. 3 mil. E de fato, ela tinha razão na leitura, hein? Nessa, acertou. Foi ele cartomante, a Liv. Só que ele ia lá. É, foi o que eu falei. Não tem muito o que fazer. A não ser que seja para aprontar. E ele aprontou, fez tudo 7 mil. Tudo 7 mil. Os dois estão se encarando, rugindo um para o outro. Essa é uma nova. Essa é uma situação diferente. É, a situação pra ela ficou muito difícil ali. Dama e 9 off. Não acertou nada. O flop também muito ruim pra ela. Não conectou nada. E aí mostrou. E agora a alegria esfregar o blefe, né? Na cara. Não adianta nada em um jogo comemorativo. Blefar com 5 e 2 e não mostrar pra todo mundo. Não adianta nada. Fez muito bem. Pra quê, né? Mostrou pras câmeras. Mostra pros jogadores ali também em tempo real. E vai comemorando e não para com a falinha. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhando até aqui. Inscreva-se no canal. E até a próxima. E aí, tchau. E aí, tchau.